design the next iphone, vamos desenhar o próximo iphone pessoal estou curioso para saber ok então é isto ah ok pera, não pera pera como é que eu tiro isto não quero pôr a camera aqui a camera não é se a camera é suposto estar aqui mano ok então notch e nós arrastamos ok então a camera esta vai ser a parte da frente do telemóvel e esta vai ser a parte de trás ok então o apple logo vai para aqui para o canto eu sempre achei que o logo da apple ficasse melhor no cantinho pessoal no centro é muito podre no cantinho tipo como se fosse a televisão é apple e android também fizeram uma parceria fizeram uma parceria o botão do home vai ser atrás que é para ser mais difícil que é para ser muito mais fodido dá para mudar a cor como assim ah ah não pera ai dá para mudar a wallpaper vamos pôr isso exatamente isto é do eu não sei o que é que se dá a passar temos aqui o botão do volume eu acho que o botão do volume vai estar aqui em cima logo assim aqui assim para silenciar o iphone vai ser aqui assim acho que a antena também para ver se ele apanha a rede e aqui também não sei o que é que é isto ok está parece-me bem aqui vamos adicionar uma camera frontal porque o iphone tem que ter a camera frontal não está nada ao contrário tu não percebes nada Mari tu não percebes nada não está nada ao contrário oh e vai estar aqui assim é isto olha perfeito não pera ao contrário como é que eu tiro agora ah delete ok não é aqui nice dá para um joystick dá para controlar também o iphone agora assim atrás aqui é que se controla o iphone é com a seta e vamos pôr dois olhos aqui assim está a olhar para nós o iphone e um volante também porque não é isto pessoal este é o novo iphone vai ser este o novo iphone eu não consigo eu não posso escolher o wallpaper pessoal ai dá dá ai dá dá espera lá espera lá espera lá onde é que está o wallpaper do unismo está aqui é mas não dá para ok está melhor assim está melhor assim eu gosto e agora podemos apresentar o novo iphone pessoal nice isso não é apenas um upgrade é um descanso é um descanso uau é um descanso 1600 pauses está muito barato está muito barato isto está muito barato pessoal vejam se vocês viram a quantidade de merdas que eu adicionei aqui isto é isto tem pelo menos 4 mil paus isto é ground breaking está nada ao contrário Tiago tu não percebes nada oh mano não percebes nada disto Tiago tu não percebes nada disto está incrível pessoal pá eu acho que comprava eu comprava tem um volante e tudo atrás se quiserem jogar formula 1 no iphone quando vamos poder comprar esse iphone em breve em breve eu estive a trabalhar com a apple e pá eles estão muito orgulhosos eles disseram não foda-se como é que tu nunca fizeste um iphone connosco e a partir de agora eu sou o novo designer de iphone da apple tchau 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 Legenda Adriana Zanotto